Tá, beleza? Pode estar gravando já. Pode? Pode. Recentemente, realizadores mineiros ganharam um prêmio em Hollywood. Qual a importância do Gabriel e Maurílio trazerem o Oscar para Belo Horizonte? Bom, o Oscar me assusta um pouco usar essa palavra, mas eu acho que o filme do Gabriel e do Maurílio, como Contagem, ser exibido, um filme feito em Contagem, por dois estudantes de cinema, trabalho de final de curso, feito na rua deles, ser exibido em Los Angeles, em Hollywood, para mim, é uma das coisas mais surreais e sensacionais que Minas Gerais poderia fazer. Fale um pouco sobre o cinema independente de Hollywood. Cinema independente de Hollywood. Eu não sei nem se a gente poderia dizer que há um cinema realmente independente em Hollywood hoje. Qual a conexão que você faz desse cinema com o cinema cearense? Uau. Uau. Talvez serem independentes. Principalmente serem independentes. E também serem feitos com grandes grupos de amigos e parceiros e dependerem um pouco da boa vontade de uma série de pessoas para que as coisas aconteçam. Faça uma breve análise sobre a mise-en-scène de estar chovendo hambúrguer 3D. Eu não vi isso. Você, como um crítico de cinema, acha que o Cineó deveria passar mais filmes para o público? Filmes para o público? É. Mais filmes na programação? Ah, eu acho que o número é bom. Então, para finalizar, uma rapidinha. Um filme? Cidadão Kenning que está completando 70 anos. Um livro? Passagem Tensa dos Corpos, do Carlos Breto Mello, mineiro. O que você acha de mim? Ah, gente boa, simpática e sem vergonha. O que você acha do tema cinema e memória? Você acha que estava esquecido? Olha, a proposta do Cineó é exatamente colocar a reservação, a memória, a identidade em evidência. Então, não é que está esquecido, mas é um exercício de cidadania que tem que ser praticado. Então, é uma forma do evento também ir contaminando as novas gerações para a importância da gente ter história e memória. Recentemente, o Cineó ganhou o prêmio de preservação do cinema nacional. O que você acha das exibições que estão virando igreja? Eu acho que isso aí já é uma coisa que já está bem antiga. Minas Gerais mesmo tem 853 municípios, só 60 têm sala de exibição. O país inteiro, só 9% dos municípios têm sala de exibição. E os festivais estão fazendo esse papel de sala alternativa de exibição. Eu acho que o cinema hoje, ele passa por uma reformulação. A sala de cinema, ela pode ser uma sala multi-rei, multi-uso. As escolas podem transformar em sala de exibição. Acho que está faltando um pouco de criatividade para o cinema não ficar confinado só no shopping center. Bom, só para finalizar, então, você como é responsável pelo Universo, acha que existe cinema em outros planetas? Em outros planetas? Ah, eu adoro a astronomia, então eu acho que as galáxias devem ser uma cena maravilhosa. Bom, estou gravando aqui. Está calmo você? Qual o objetivo da sua oficina? Ah, não, não. Pergunta igual a todo mundo. Não, não. Perguntas iguais e não respondo. Está filmando? Pode usar. Qual o melhor vinho que você recomenda para harmonizar com frango assado? Frango assado é uma posição sex... Não, frango assado. Eu acho que o melhor vinho, na minha idade, não é muito aconselhável tomar vinho antes de ter... Melhor depois. Por que o seu apelido é bigode? Porque eu, quando eu nasci, eu trouxe... eu tinha uma cola aqui grudada do assento da minha mãe, aí grudaram uns penteiros aqui na minha casa e eles ficaram até hoje. Ouvimos no fofoca que você ficou preso no beiro do padre. É verdade ou é mentira? Claro que é verdade. Eu estava na casa do padre e eles iam filmar o padre, aí eu fui no banheiro e a lingueta da... Prenseleta, caiu, travou. Aí eu esperei um pouco e tal, porque eu estava filmando para não atrapalhar, aí peguei o celular e liguei para a produção e falei, estou preso no banheiro do padre. Aí foram lá para me ajudar. Veio um outro, um assistente do padre, me deu uma faquinha para eu tentar abrir e tal, mas aí eu não consegui. Aí acabaram me salvando. Muito obrigada. Pode começar? Bom, em relação aos seus filmes, a gente queria fazer algumas perguntas aqui, né? O senhor gosta de Banco Imobiliário ou Jogo da Vida? Como é? Como é? O senhor gosta de Banco Imobiliário ou Jogo da Vida? Jogo da Vida. O senhor tem medo de vozes quando está sozinho no quarto? Eu tenho medo de sonho. Medo de sonho? É, porque eu não consigo decifrar. Todos nós assistimos o filme Bandido à Luz Vermelha, grande clássico, em preto e branco. E a gente queria saber se a roupa que o senhor estava usando era essa. O quê? O quê? Queria saber se a roupa que o senhor estava usando era essa. Ah, não, evidentemente que não. Não, eu nem apareço com roupa, porque eu fico, mais ou menos, desaparecido num carro. Então só a minha cara aparece, só o meu rosto, entendeu? O que você quer que eu diga? Hoje eu não tenho mais cinema. O que você quer que eu diga? Hoje eu não tenho mais cinema. Tem tridimensionalidade. Outra palavra difícil. E a alta definição. Então, esse sistema vai dominar o mundo, já dominou. Você, dentro da televisão, obrigado. Já assinar em HD, se não me ver. Enfim, há uma mudança radical no processo imposto pela grande indústria. E seremos sempre escravos da grande indústria. Sem deixar de sermos independentes e criadores. Sem deixar de sermos independentes e criadores. E fazer, 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 fazer. Acho absolutamente necessário. Eu acho que quanto mais vocês produzirem, menos seremos dependentes. Menos seremos dependentes. Certo? Obrigado. 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 Obrigado.